Boa tarde, esta semana no Às Voltas com a UE, vamos falar de um tema que está um bocadinho para além da União Europeia, que tem a ver com a ameaça que o Estado Democrático está a sofrer nos últimos tempos, em vários cantos do mundo, também na União Europeia, já tivemos o caso da Hungria e muitos outros que temos discutido aqui no Parlamento Europeu, mas hoje queremos falar sobre o Brasil, e é por isso que eu não estou sozinha, estou com o Fernando Burgês, ele é da UMPO, que é uma organização que ele próprio explicará melhor o que é que trata, mas com quem temos trabalhado em relação à defesa dos povos indígenas e cremos que é importante aproveitar este espaço, nesta altura que se aproxima a segunda volta das eleições do Brasil, para poder falar um bocadinho da situação que se vive no Brasil. Obrigada, Fernando. Obrigado, Marisa. Podias explicar um bocadinho o que é que é a UMPO e depois explicar porque é que é tão importante que as pessoas estejam envolvidas nesta luta pela defesa do Estado de Direito e do Estado Democrático? Claro. Marisa, obrigado pelo convite. A UMPO é a Organização das Nações e Povos Não Representados. Nós trabalhamos com povos indígenas, minorias religiosas, étnicas ao redor do mundo, territórios ocupados. Temos 45 membros, temos a sede aqui em Bruxelas e nós fazemos muito do nosso trabalho aqui no Parlamento Europeu, na União Europeia. E, como você sabe, você esteve com a gente no Brasil, na missão que nós organizamos, nós trabalhamos com direitos indígenas no Brasil, entre outros, mas no Brasil. E você pode imaginar se naquela época que nós fomos há dois anos atrás já existiam graves problemas com relação à política de implementação e respeito aos direitos indígenas. Imagine agora com a possibilidade de um candidato de extrema direita ser eleito. Por que é que é uma coisa que nos diz respeito também a nós e não apenas ao povo brasileiro? Essa questão, hoje em dia, quando você analisa o candidato Jair Bolsonaro, ela deixou de ser uma questão interna do Brasil porque ele é uma ameaça. Não se trata de uma opção política, extrema direita, extrema esquerda, centro. Ele é uma ameaça ao Estado de Direito brasileiro. É uma das maiores democracias do mundo. Você também sabe muito bem das relações comerciais que a União Europeia tem com o Brasil. Não podemos sequer cogitar a hipótese de ter um candidato que desafie as regras básicas, os princípios básicos da democracia. Quais é que achas que são os mais graves neste momento daquilo que têm sido as ameaças de Bolsonaro? Sabemos que não são só ameaças que se convertem. Esse é que é o problema. Ele se baseia na violência como a proposta de solução dos problemas brasileiros. São muitos, outros, mas ele tem se baseado na violência. Então, um discurso que ele deu em carro aberto há pouco tempo atrás, na campanha já, foi sobre a posição dele com relação às minorias. E ele literalmente disse que as minorias têm que se curvar às maiorias. Isso é fundamentalmente contra tudo que nós trabalhamos. É simplesmente a antítese de tudo que a gente faz. Então, com relação aos povos indígenas, ele já disse que se for eleito, os povos indígenas não vão receber nem mais um centímetro de terra e isso para começar. Ele também tem muito problema com a minoria negra. Todos, todos. Com minoria em termos de orientação sexual. Tudo, tudo. Como é que se justifica, como é que nós podemos explicar, de certa maneira, que neste momento, nos dias que ocorrem numa sociedade como a brasileira e em países europeus, ainda se tenha que fazer tanta luta pelo Estado de Direito e pela democracia? Na realidade, agora os extremos são fascismo e democracia? Não é outra coisa que está em causa? Não é desesperador. A questão é que, como você mesmo disse, a gente se acostumou com a extrema-direita ganhando espaço na Europa, no mundo, em todos os lugares. A questão do Bolsonaro, do candidato Bolsonaro, é que quando fazem comparações com ele ao Trump, não é real porque ele é muito pior, ele tem um discurso de violência muito mais explícito, ele seria uma comparação mais própria ao Duterte na Filipinas. Sim. Então, não se trata, o que a gente está fazendo aqui no Parlamento Europeu de conversar, de explicar a situação com os deputados, não se trata de fazer campanha política para oposição. Não, isso é o povo brasileiro que decide. É simplesmente fazer com que todos entendam que, se este candidato for eleito, o Estado de Direito no Brasil está sob risco. Os eleitores do Bolsonaro acham que votar nele é uma ruptura com esse sistema corrupto, que, sem dúvida nenhuma, é um problema muito grave no Brasil. Mas a ruptura ao votar no Bolsonaro é, novamente, com o Estado de Direito e com a democracia. É com a democracia. Aliás, muitas das pessoas associadas à corrupção apoiam o Bolsonaro, o que mostra que ele também não representa uma ameaça tão grande para a corrupção. Nós vamos fazer aqui uma sessão na próxima semana, juntando deputados de vários grupos políticos. É essa ameaça ao Estado de Direito e à democracia que justifica também que a plataforma de apoio seja tão larga, não é? Absolutamente. Porque não há aqui uma divisão esquerda-direita. Nós temos deputados de direita que estão na linha contra o fascismo e a favor da democracia. É um fascismo, claro, e perdeu-se... O mundo agora não pode ficar diferente. O Brasil tem 207 milhões de pessoas. É uma grande democracia, pelo menos até agora. Então, realmente, o apoio de todos os deputados europeus será fundamental. Você quer deixar alguma mensagem para quem for ver este vídeo, de uma razão importante ou várias? É. Não, eu acho que... Para convencer pessoas a não votar. Não, é possível. A mensagem, na verdade, é muito clara. Nós não podemos retroceder à época da ditadura. Ele é um candidato que já fez terceiro inúmeros elogios à tortura e à ditadura. Votar foi um direito conquistado por milhares de pessoas que foram torturadas no período militar. Então, é um discurso que... O movimento que suporta ele é um movimento passional. O debate se esvaziou. Não existe razão. Então, a nossa... Esperamos que, com o apoio de deputados europeus e com toda a classe intelectual e acadêmicos na Europa, que nós vamos juntar a assinatura, nós podemos mandar uma nova mensagem de esperança, ainda há tempo de reverter essa iminente tragédia para o Brasil e para o mundo, na verdade. Sim, ainda não está fechado, ainda há tempo, e por muito que seja muito mais fácil hoje em dia fazer discursos vazios de política, como se estava a dizer, e tentar dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, é fundamental cada vez mais que sejamos o maior número de pessoas que acreditem na democracia e no Estado de Direito, que são a maioria, que não se calem, que não baixem os braços e que entendam que a ameaça que estamos a enfrentar é uma ameaça global. Bem, acho que ficamos por aqui hoje. Obrigada, Fernando. Obrigado a você, Marisa. Nós vamos continuando a fazer as nossas ações e passem a palavra também porque este momento é um momento muito importante. E até para a semana.